Mas agora nós apresentamos os senhores e eles acabaram de gravar comigo para o programa Voz da Tradição, da TV Tradição, nossa web tv, que é a cultura gaúcha para todo mundo ver. Que eu peço o carinho e o aplauso dos senhores para o mundo inteiro, o coral da primeira região tradicionalista, sobre a regência do maestro Alejandro Rivas. Onde fora, onde fora, terra minha, tenho muito o que fazer, tenho de parar, odeio, perda minha, o campo do rei. Tenho de parar, odeio, perda minha, o campo do rei, perda minha. Noite escura, noite escura, perda minha, toda noite me afetou. Quando foi de lá, mudada, perda minha, foi simbora e me deixou. Quando foi de lá, mudada, perda minha, foi simbora e me deixou. O dom do cegos deram frutos, perda minha, o coração reveleceu. Diz-se a própria lá, dureza preta minha, do dia que o amor nasceu. Diz-se a própria lá, dureza preta minha, do dia que o amor nasceu. Diz-se a própria lá, dureza preta minha, do dia que o amor nasceu. Eu vou embora, mas eu volto. Eu vou chamar uma pequena prenda aqui, que é só no tamanho que é pequena, mas ela é gigante. Uma grande mulher que vai declamar para nós aqui a prenda gaúcha. Eu peço um grande aplauso para ela. De Gonçalves Chaves Calisto, prenda gaúcha. Eu sou o prenda gaúcha. Reparem no meu estilo. Este meu jeito tranquilo expressa minha imponência. Tenho a mesma procedência do centauro farroupilha. Eu vim pela mesma trilha que o homem gaúcho veio. Com o mesmo amor, mesmo anseio, pela terra que sou filha. Eu sou a mulher gaúcha. Da mesma raça baguala. Que o gaúcho quando fala me chama apenas de prenda. Esquece que fui legenda que a história pouco contou. E o homem nunca notou cruzando no tempo afora. Por isso lhe falo agora da prenda guapa que eu sou. Eu sou aquela que um dia, por força das circunstâncias, Fiquei comandando instâncias, o campo e a gadaria. Enquanto Tauro partia cruzando fronteira e serra. Indo ao encontro da guerra, porque o dever o chamava. Era eu que aqui ficava, tomando conta da terra. Eu fui peona e fui patroa, lidando com bois de canga. Fui maragata e chimanga, sem escola, sem estudo. Gaúcha acima de tudo, tendo pampa por tesouro. Plantava e castrava touro na hora que precisava. E muitas vezes sangrava, carneava e tirava o couro. Fui tropeira e aprendi toda lida campesina, Pois tudo que a vida ensina, pra sempre nos acompanha. Fui parteira de campanha quando a vida me exigiu. Nas longas noites de frio, a tristeza sempre vinha. Porque aqui fiquei sozinha, quando o gaúcho partiu. Enquanto lá na batalha o homem macho pelhava, Era eu quem trabalhava, enfrentando os empecilhos. Domando e criando filhos. Sentindo do homem ausência, mas lutei com persistência. Porque se o taura voltasse, queria que ele encontrasse do mesmo jeito a querência. Fui eu que através dos tempos, pelo homem fui lembrada. Como mulher e mais nada. Do pampa sul brasileira esqueceu que fui guerreira. Xucra, altiva, sem retorvo. Pelo meu pago e meu povo lhes digo com altivez. Se precisasse outra vez, faria tudo de novo. Fui eu que fiquei à espera. E quando o taura voltava, era eu que lhe curava as feridas das batalhas. Fui eu que fiz as mortalhas na hora da despedida. Fui eu que por toda a vida vim andando do seu lado. Vendo o ser condencorado. E eu sempre sendo esquecida. Eu não estou reclamando de nada do que eu tenha feito. Apenas quero respeito pela prenda e pela China. Esta altivez feminina é a mesma onde quer que eu ande. Mesmo que o gaúcho mande. Com machismo e arrogância. Que não esqueça a importância da mulher do meu Rio Grande. Sem ser mais do que ninguém. Encaro o macho de frente. Digo a ti, taura valente, de estampa altiva e robusta. Não vais pensar que me assustas. Nem me julgues, pequerrux. Nem você, de adag e garrux. Te faz tão grande parceiro. Saibas que tu coube inteiro. No ventre de uma gaúcha. Obrigada. Obrigada. Eu acho que o aplauso tem que ser mais forte para a Vivi, né? Vem, Vivi. Está tremendo aqui o vanzinho dela. Muito obrigado, Vivi. E agora vamos cantar outra canção, porque a gente também, assim como as prendas, os gaúchos, nos sentimos desta terra. E temos sangue de vários lugares, de várias imigrações. E temos no coração um pealo de sangue. Amém. 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 Fiquei a labirruxa pra lá É um sol, um pedaço de terra Enchido de santa fé Enchido verde, feijão, maranjeira Camparindo, morando no pé Noite alta, luseio alufiando O gaúcho sonhando de pé Quando será Este meu sonho Se meu dia Será novo dia Porém não cairá Lá no céu Quem viver saberá Que é possível Quem lutar Ganhará seu pinhar Que é possível Que é possível Que é possível Quem lutar Ganhará seu pinhar Que é possível 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 Isto E agora vamos homenagear A todos aqueles que De alguma forma Trabalharam muito Deixaram Deixaram a sua vida Deixaram o seu sangue Para conseguir E para conquistar Um futuro melhor Para os seus E para todos nós Para todos os veteranos Que deixam esta terra Cada vez melhor E que a gente tenha Também a dignidade De aproveitá-la De fazê-la crescer Então, de Antônio Augusto Ferreira Veterano E eu sou melhor Do que eu fiz E sou A volta mais ligeiro Praço pra quejas esse Demoro mais o que quero Mas alça a perna sem medo Ensino pra valer o braço E vai valer o braço Nos dedos Só por sua volta no braço E a coragem Dê suzeiro Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou valor que não se entrega Passe no mar E as manhãs de primavera Quando voo Para rodeio Sou menino de alma leve Voando sobre um perigo E atrasado Meu potente Passe a cabeça no peito Ensino no parapeito Mas não ardo nem maneiro Se desensile o peleiro Vai no ardo nem descendo Água quente devorrela Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou valor que não se entrega Passe no mar Passe no mar Se desensile o peito Se desensile o peito É assim por do mundo Para ver o que mereço Quando chega meu encontro Vai me encontrar dentro aberto, meu coração esplendido Fui carregado de soros e ao vivo do meu reino Fim de amor recorrido, o meu novo paraíso Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sova a mão que não se entrega, assim ou mais Se lembro o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sova a mão que não se entrega, assim ou mais Gente, vocês vão no coral na sexta-feira pra cantar com a gente Porque vocês cantam muito Muito obrigado por essa ajuda, vocês ficaram um pouquinho longe aqui Mas a gente tá sentindo a vibração positiva e o carinho de vocês E agora, depois deste veterano, nós vamos chamar outro veterano Em carne e osso Cadê o generoso ali? Generoso Pereira, que eu peço um grande aplauso pra ele E ele vai declamar Chimarrão Amargo, doce, que sorvo Em meio dos lábios de prata Tens o perfume da mata Molhada pelo sereno E a cuia A cuia, senhor moreno Que passa de mão em mão E traduz No meu chimarrão Em sua simplicidade A velha hospitalidade Do feiticeiro charrua No perfil da lança nua Encravada na colchilha Apontando firme a trilha Por onde rolou a história Empoeirada de glória Da tradição farralpilha Em teus últimos arrancos No ronco do teu findar O sumpatro corcoviar Da imestidão deste pampa E em mim a mente se estampa Ecoando dos confins A voz febril de um clarim Repinicando Avançar Então Então eu fico a pensar Apertando os lábios assim Que o amargo O amargo está no fim E a seiva forte Que eu sinto A seiva forte Que eu sinto É o sangue de 35 Que volta Verde Para mim Muito obrigado Grande Generoso Super Generoso Tem fãs Olha o Generoso Tem um clube de fãs Ele estará dando autógrafo Daqui a pouquinho Ali atrás Junto com a Vivi E agora vamos apresentar Para vocês Também falando um pouco Dos trabalhadores Da nossa terra Uma canção que todos conhecem Que é o Esquilador Cantem com a gente Esqueci de dizer uma coisa Descobri Cantando Esquilador Que aqui também se joga o truco E no meio da música Vocês vão ver Que os truqueiros ali Vão se manifestar Prestem bem atenção Vão se manifestar Vão se manifestar Com o truqueiro de fãs Com o truqueiro de fãs E no meio da música Consolam-se Com o truqueiro de fãs Com o truqueiro de fãs E no meio da música Com o truqueiro de fãs Com o truqueiro de fãs E no meio da música Mas só falta o calor Salma branca igual ao belo Dos amarratelos quase envelhecer Salma branca igual ao belo Dos amarratelos quase envelhecer Hoje perguntando para a própria vida Onde foi a linha que ele conheceu Hoje perguntando para a própria vida Onde foi a linha que ele conheceu Mas o pesadelo além de alguém Onde foi o portilho do esquilador Mas o pesadelo além de alguém Onde foi o portilho do esquilador A caminha de sangue é o sincronante Ouvindo com o passo tocava o motor A caminha de sangue é o sincronante Ouvindo com o passo tocava o motor A caminha de sangue é o sincronante Onde foi a linha que ele conheceu Onde foi o portilho do esquilador A vida de esparça lembrando a comparsa Quando a linha lava o seu portilho Onde foi o portilho do esquilador E brilhou os carros numa só parada Vem vender de esparça lembrando a comparsa Onde foi o portilho do esquilador Onde foi o portilho do esquilador Onde foi o portilho do esquilador Volte pra fronteira para se encontrar Volte pra fronteira para se encontrar Disse que os truqueiros iam se manifestar E agora Terminamos a nossa apresentação de hoje Com uma festa Porque a tertúlia A tertúlia é uma festa Que sempre tenhamos motivos para festejar E que vocês consigam desfrutar Destas atividades todas com muita alegria E até a próxima Então o coral se despede cantando Tertúlia E peço as palmas e peço o canto de vocês também A gente tem que se despede cantando Tertúlia A gente tem que se despeda cantando Tertúlia Tertúlia é uma e-la pela selva de mim Cantiga, rodando, livre, novo, preto, santo a hora É rima sem compromisso, julgamento, castração O que se marca o coração daquele coração Vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai chamar Uma saudade, vai chamar, vai chamar, vai chamar Noite cheia da querência das tertúlias do cantal É o fatismo do Senhor, o reino dos esmalados Que tu te alegra, o tom, da firma, o navio, o sussar Tertúlia, o anjo, o som, o som, o som, o som, o som, o ar a mar Onde o violão e o poeta, o amor, o som, o som, o som, o som, o som É o fatismo do Senhor, o som, 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 Aterência nas tectúrias do Equado.